Aqui os cachorros são a única segurança que muitas famílias têm A casa do Ediomar foi assaltada, levaram tudo que era de valor E sabe qual foi a sugestão da polícia? Falou que roubou porque eu não tinha um cachorro, que tinha que arrumar cachorro, né? Aí até que arrumei o cachorro, né? Mas é complicado, né? No residencial Monte Pascoal, os moradores até tentam se ajudar A segurança da gente aqui é um vizinho cuidando do outro, porque a polícia não tem Mas os bandidos ficam só esperando a oportunidade No ponto de ônibus, quem trabalha que sai cedo, que chega à noite Sempre tem relatos de gente que está sendo assaltado A foto de uma câmera de segurança mostra quando um homem passa de bicicleta São seis e meia da manhã Logo em seguida ele volta com uma televisão debaixo do braço Os moradores dizem que os criminosos fazem rondas no residencial Esses dois carros aí estariam envolvidos nos crimes A casa do Davi foi uma das assaltadas Ele chamou a polícia e acabou ganhando um conselho O policial simplesmente falou para mim Você tem que se precaver, você tem que colocar grade, você tem que colocar cerca Então assim, creio que por eles poderia nada Eu tive que gastar um dinheiro que eu não tinha para me precaver Hoje você olha a minha casa, eu estou trancado praticamente Todas as portas estão com trava, está com grade, a janela com grade, portão cheio de tranca Antes da casa ser roubada, eles não tinham esse telhado aqui Foi construído exatamente para evitar que os bandidos pulassem o muro e entrassem na casa Que foi exatamente isso que eles fizeram Além disso, a família construiu aqui dentro, ó, grades Nós já estamos dentro da casa e eles tiveram que colocar grade nas janelas Para evitar que os bandidos entrassem E até grade na porta, cadeado e tudo mais Mesmo assim, o pessoal aqui ainda passa muito medo E para piorar, a iluminação pública também não ajuda A iluminação aqui não presta, é só a luz de enfeite, não claria nada De noite, isso aqui é um breu A gente fica com medo de sair de noite porque as pessoas, bandidos, assaltam a gente E por que a polícia não aparece, hein? Nossa porta é um esconderijo para ladrão Total insegurança, falta de estrutura A gente foi esquecido A polícia passa na rua principal porque lá tem asfalto Aqui não passa porque aqui provavelmente não tem asfalto É uma rua de péssima qualidade, muito buraco Então é raridade, acho que em três anos que eu moro aqui Eu vi viatura aqui duas vezes Além de contribuir para a insegurança Essa poeira aí adoece as crianças Muito difícil porque eles só vivem doente Não tem saúde, é falta de ar, é tossino, é os peitinhos cheios Então a gente pede um asfalto, né? Policiamento direto Porque eu moro aqui já tem mais de três anos É raro você ver uma viatura passar aqui Os moradores se sentem abandonados e pedem ajuda Mais policiamento, mais asfalto para melhorar até a nossa saúde Mas as pessoas estão cansadas de pedir ajuda para o poder público Pedir ajuda, né? Ai prefeito, vem asfaltar, vem polícia para a gente Está cansada, sabe por quê? Ter, tem, mas não tem feito nada Não está resolvendo a gente reclamar Não está resolvendo a gente reclamar Não está resolvendo a gente reclamar Obrigado.